Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Pagamentos Móveis, Soluções em Pagamentos. Sou o Marinaldo Nogueira e venho trazer mais novidades para vocês que acompanham o canal. A Samap agora mudou o preço da sua máquina de cartões top e você consegue comprar ela por 12 parcelas de R$ 5,70. É dinheiro de cafezinho aí, né? Além do que, você vai contar com a promoção do 1% de taxa nos primeiros 3 meses para vendas até R$ 20.000. Se você passar cartões de crédito à vista e cartões de débito. E quais os cartões que você poderá passar nesta máquina de cartões aqui? Cartões Visa, Visa Electrum, Mastercard, Mastercard, Elo no crédito e no débito e o cartão Hiper. 1% de taxa, conforme a gente já falou aí durante 3 meses para crédito e débito à vista. Você recebe as vendas com um dia direto na sua conta. Ou se você não tem conta e precisa de uma máquina de cartões. Ao comprar a máquina de cartões da Samap, tem lá a opção que você marca para receber o cartão pré-pago da Samap. Aí os valores são repassados para esse cartão. E você pode utilizar esse cartão para fazer saque em caixa eletrônico. Pode fazer compras em lojas, em supermercados e em sites na internet. Não tem aluguel. É uma máquina que é ideal para quem não tem um fluxo de vendas tão grande. Às vezes precisa sair de férias, não tem funcionário. Então você não tem que pagar aluguel dessa máquina de cartões. Você parou de vender por algum motivo, por alguma razão. Você trabalha com algum produto sazonal. Por exemplo, você às vezes trabalha com artesanato para uma época específica do ano. Então é ideal você ter uma máquina que você não tenha que pagar aluguel. Essa é a máquina de cartões Samap Top. Ela funciona com celulares que tem Android e funciona com iOS, que são os iPhones e os iPads. Tem 3 meses de taxa de 1% para você. Você tem 30 dias para poder experimentar o produto, ver se realmente gosta. Se não gostar, você devolve para a Samap. É o compromisso deles aqui. Tem frete gratuito para todo o Brasil. Então você pode ficar sossegado. Você não vai pagar para poder a máquina ser enviada para você. Como que você vai fazer? Você vai até o link aí na descrição que a gente vai deixar, no primeiro comentário. Você clica e você vai cair nessa mesma página que eu estou aqui neste momento. E aí você poderá clicar aqui no botão pedir máquina. Ou se você quiser também, você pode navegar nas páginas da Samap aqui. Tem sobre o cartão, tem sobre as taxas, tem sobre a questão da segurança. Tem essa página onde você tira muitas dúvidas, que são perguntas que já estão respondidas aqui. E quando você for comprar a sua máquina e fizer seu cadastro, bonitinho. Depois, para você administrar, saber tudo o que está rolando na sua conta, quanto você vendeu, você vai aqui em Minha Conta. Ou também você pode utilizar o próprio aplicativo que é gratuito da Samap e fazer o acompanhamento de tudo o que acontece aí no seu ambiente de vendas. Beleza? Promoção top aí da Samap, máquina top. Preço, 12 parcelas de R$5,70. Ou, se você quiser pagar à vista também, você pode pagar. Quanto? R$68,40. Eu acho que é um preço incrível. Não tem mais como baixar, porque a máquina está saindo quase de graça agora. Então, fica a dica para vocês. Link na descrição aí, para vocês aproveitarem. Frete gratuito, taxa de 1% por 3 meses e etc. Espero que tenham gostado. Conte com o seu like no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para ser notificado de vídeos novos e promoções. Ok? Fico por aqui. Grande abraço para você. E tchau, tchau.